O deputado estadual José Ricardo do Partido dos Trabalhadores foi o primeiro entrevistado da sabatina do programa 10 na TV com os candidatos à eleição suplementar para governo do Amazonas. Em entrevista à rede diária, o candidato falou sobre a candidatura dele e do vice Sinésio Campos. E essa eleição então foi essa grande oportunidade da gente lançar candidato e ser candidato principal e vice do próprio partido, eu e companheiro Sinésio, e isso facilita, facilita porque você tem como colocar claramente nosso posicionamento, que é bem diferente da prática desse grupo político que estão aí há 35 anos no poder aqui no Amazonas. José Ricardo também falou sobre o alto índice de desemprego no país e no Estado, número que vem crescendo nos últimos anos. Em dezembro de 2014 nós tivemos o menor desemprego da história do Brasil. Hoje o maior desemprego é exatamente nesse governo que assumiu através da decisão do Congresso. Então hoje as medidas precisam ser voltadas para trabalhar a volta do emprego. No caso aqui no Estado do Amazonas foram mais de 50 mil pessoas desempregadas no distrito e muita gente não consegue voltar no mercado de trabalho. Então o nosso desafio, com nossas ações de emergência, com os recursos disponíveis, queremos dar essa prioridade na geração de atividades produtivas, disponibilizando o crédito para esses setores. Outro assunto abordado com o petista foi com relação à corrupção e transparência. Uma das grandes propostas nossas é dar transparência à questão do uso do dinheiro público. Porque se não há e a corrupção leva parte desse dinheiro, é o recurso que está faltando exatamente para investir em segurança, em saúde, em educação e em tantos direitos que o cidadão tem e hoje estão sendo desrespeitados aqui no nosso Estado. Obrigado.